Olá, queridos ouvintes, um prazer enorme estar com você mais uma vez aqui nas ondas da Rádio Mundial, programa Cura e Libertação. Nosso papo aqui semanal, aos domingos, propondo ideias, reflexões, para a gente pensar melhor na vida, pensar melhor em nós mesmos, em nossas atitudes, em nossos caminhos, aquilo que se passa dentro de nós, a gente reconhecer mais o nosso mundo interno, porque é daqui que parte tudo, é daqui que muda tudo lá fora. De dentro de nós é que nós podemos mudar alguma coisa na nossa vida no mundo exterior. Jesus tem uma frase fantástica, um pensamento maravilhoso, quando ele diz assim, Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. E ele mesmo falou que esse reino de Deus estava dentro de nós. Quer dizer, a nossa primeira meta aqui é cuidar da nossa vida interna, cuidar do nosso mundo íntimo, harmonizá-lo, tirar aquilo que está nos machucando, tirar aquilo que não nos faz crescer, aquilo que não nos faz bem, firmar atitudes positivas, firmar a confiança, o amor, o afeto, a coragem, essas virtudes que nos põem para frente na vida, porque a lei da vida é a lei do crescimento, é a lei do movimento. Se a gente reparar no universo, tudo está em constante movimento, tudo está em constante transformação. Então, dentro de nós, tem que ter também esse movimento, o movimento da renovação, e a gente está toda hora olhando para dentro de si e ver o que está servindo, o que não está servindo, o que está fazendo bem, legal, o que não está fazendo bem, colocar para fora. Isso é um trabalho constante, é um trabalho diário, e eu espero que o nosso programa esteja te ajudando a fazer esse trabalho. Quero divulgar aqui um pouquinho da minha agenda, do meu trabalho, das minhas novidades aí, dizer que quarta-feira próxima, dia 17, 17 de setembro, às 20h30, eu estou lá com palestra pública no Grupo Esperança, Rua Moisés Marques, 1123, na Vila Alicanduva, Zona Leste da cidade de São Paulo, próxima à estação do metrô Vila Matilde. Então, quarta-feira, dia 17, palestra pública, gratuita, lá no Grupo Esperança, e além da minha palestra, você tem o tratamento espiritual, os passes, a água fluidificada, para quem está com dificuldades, no campo da saúde. Então, é um trabalho muito gostoso, eu tenho certeza que você vai adorar, vai amar a nossa atividade lá no grupo. E também eu quero divulgar aqui, eu abri um canal no YouTube, abri um canal no YouTube, onde estou postando alguns vídeos feitos especialmente para você. inclusive esse programa aqui, que você está ouvindo, nós vamos preparar para essa semana ainda colocar no YouTube, para você poder rever, para você poder me ver também, e para a gente estar mais próximo, porque acho que você me vendo pode interagir melhor comigo, pode sentir melhor a minha própria emoção, e poder ver, a hora que você precisar, de manhã, de madrugada, tarde, à noite, você tem acesso a esse trabalho. Então, procure lá no YouTube, procure o meu canal, José Carlos de Luca, encontre o meu canal no YouTube, tem dois vídeos lá já postados, um que é o sempre melhor, um papo de seis minutos, que eu levo com você, para te motivar, e um outro vídeo, que é uma oração, uma oração que eu fiz para você. Aquele momento que você estiver, atordido, nervoso, desesperado, aflito, você está desanimado, que você está muito preocupado, a oração tem um fator muito importante para o nosso equilíbrio. Então, e muita gente diz assim, ah, Deluca, eu não sei orar, eu não sei falar, eu não sei como dizer. Então, eu estou lá, para fazer uma oração junto com você. Então, você vai acompanhando as minhas palavras. Claro, não é só me ouvir, mas é também sentir o que eu estou falando, o que eu estou propondo para você. E eu tenho certeza que essa oração vai te fazer muito bem, vai te deixar melhor. Então, procure o meu canal lá no YouTube, José Carlos Deluca, e você vai encontrar esse material. Mais informações do meu trabalho, tem o telefone 994-12-06-09, Hoje eu trouxe um assunto muito interessante que está me fazendo refletir bastante. E tudo aquilo que eu trago para vocês, eu passo primeiro por mim, eu fico amadurecendo, pensando. E me impactei bastante com uma pesquisa que eu li a respeito das pessoas que têm aquilo que se chama na medicina de remissão espontânea. O que é a remissão espontânea? São aquelas pessoas que já estão com uma perspectiva de morte, tendo em vista uma doença grave que está submetida e que a medicina diz assim, não há mais nada a fazer. O senhor tem tantos meses de vida, é esperar a morte. Porque a medicina não consegue encontrar, não tem, não há nenhuma perspectiva de cura. A única perspectiva é a morte, é a desencarnação. Algumas dessas mortes, claro, que acabam acontecendo mesmo. Mas, existem muitos casos de pessoas que têm aquilo, então, que a medicina chama de remissão espontânea. O que é? Uma cura espontânea. Há uma reversão daquele quadro, a pessoa já não estava mais se tratando, a pessoa já não tinha mais, não havia mais nenhum cuidado médico específico tendente à cura, às vezes, só um remédio para aliviar a dor, para dormir, alguma coisa do gênero, mas nenhuma terapia, nenhum procedimento médico tendente à cura. E essa pessoa, do nada, se cura. A medicina vem pouco estudando esses casos de remissão espontânea. Mas, eu encontrei aqui um estudo, um estudo que é comentado, inclusive, por um médico, o Dr. Larry Dossi. O Dr. Larry Dossi é um médico americano, especialista nesse campo da medicina mente e corpo, da medicina psicossomática, da medicina da nova era, da medicina que não, vamos assim dizer, ela não para apenas no procedimento do remédio, da cirurgia, ela vai além, é uma medicina que quer procurar as origens mais profundas do ser humano. E o Dr. Larry cita uma pesquisa muito interessante no seu livro O Poder de Cura das Coisas Simples, O Poder de Cura das Coisas Simples, da editora Kultriks. Ele cita, então, um caso, um estudo médico de 53 pessoas que tiveram remissão espontânea. 53 pessoas que foram estudadas por esses médicos que quiseram entender ou tentar compreender o que levaram elas a sair de uma perspectiva de morte para uma cura. Uma cura para a qual a medicina, teoricamente, não teve nenhuma colaboração. E eles chegaram a resultados interessantes e é isso que eu quero chamar a sua atenção. Então, na verdade, os médicos fizeram perguntas para essas pessoas. O que eles achavam, esses doentes, o que levaram eles a esta cura espontânea? E tem aqui, então, os dados interessantes. As respostas mais surpreendentes são, que 75% desses doentes que se curaram acreditaram a cura a uma crença num desfecho feliz. O que é isto? Eles, apesar daquele prognóstico médico de morte, 75% desses doentes que se curaram acreditavam que eles teriam um desfecho feliz. Ou seja, eles não acreditaram no prognóstico médico. Eles acreditaram sim no diagnóstico. Sim, estou com essa doença, estou com câncer, estou com isso, com aquilo. Mas eu não acredito, eles disseram, 75% não acreditaram que eu morrei. Interessante isto, não? 71% acreditaram numa visão da doença como um desafio fantástico. É a perspectiva que nós temos levado, acreditado e que o espiritismo tem trazido a nós essa visão. Doença não é castigo, não é punição, não é sentença de morte. Doença é um desafio existencial. Um desafio que está propondo mudanças em nossa vida. Sobretudo daqueles que não estão valorizando a vida como ela deve ser valorizada. E eu tenho visto isto na prática quantas pessoas, eu lidando com o público há mais de 15 anos, muitos me dizem assim, De Luca, depois que eu tive, por exemplo, um câncer, eu passei a ver a vida de forma diferente. Olha, desafio. antes eu era muito encrenqueiro, eu era muito briguento, eu ligava para coisas pequenas, eu dava muita importância a coisas secundárias. eu não valorizava a minha vida. Depois da doença, eu passei a dar mais valor àquilo que era importante na vida. Antes eu era um chato, encrenqueiro, melindroso, ciumento, agressivo, maledicente, fofoqueiro, vivia implicando com todo mundo, brigava no trânsito, xingava um, xingava outro, me irritava por qualquer bobagem, qualquer coisa já me tirava do sério. Depois do câncer, eu mudei. Eu passei a ser uma outra pessoa. Esta é a finalidade da doença. Não é nos levar à morte, não é nos levar ao sofrimento, é nos incomodar, é nos provocar uma atitude de vida diferente. E quando nós aceitamos esse desafio da doença, a nossa chance de cura é enorme. É claro que um dia todos nós vamos desencarnar. Mas, aquilo que os espíritos têm nos dito, os espíritos bons, é que muitos de nós estamos desencarnando antes do tempo. Estamos chegando no mundo espiritual antes da hora. por conta de um modo de vida infeliz. Por alimentar coisas pequenas e insignificantes, por estar em guerra toda hora consigo mesmo e guerra com os outros. Já perceberam como a gente faz guerra? Guerra com a gente, guerra com os outros, guerra com o mundo, guerra com o país, guerra com o vizinho, guerra com o colega trabalho. A gente não tem paz. Você se dá paz? Você dá paz aos outros? Você vive atormentando a si e atormentando aos outros. A doença, os problemas que estão em nossa vida, estão exatamente para fazer com que a gente tenha essa postura que esses pacientes que se curaram tiveram. 71% tiveram uma visão da doença como um desafio. Desafio à mudança. 75% acreditaram num desfecho feliz. 71% a um espírito combativo. espírito combativo. Veja, postura interior. Eu não vou me acabar por conta dessa doença. Eu não vou me acabar por conta desse problema. E é o que nós vemos muitas vezes. A pessoa é cometida de um problema, de uma doença, ela se acaba. Ela faz da doença o pano de fundo da sua vida. Ela faz daquele problema o pano de fundo da sua vida. Ela está com um problema com o filho, aquele problema passa a ser o cenário da sua vida e ela se acaba. Se enfraquece. Diz que está sem forças. É claro que um problema exige um esforço para a solução. Exige uma postura de firmeza, de combate. Mas isso está dentro de nós. Todos nós temos essa força. Jesus muitas vezes falava às pessoas coragem. Coragem. Ah, mas como é que eu faço para ter coragem? Está dentro de nós. Cultive essa coragem. Deus não o fez temeroso. Deus não o fez um espírito fraco. A tua essência é a essência divina. Portanto, você tem coragem. Mas é uma coragem que precisa ser cultivada, trabalhada. Assim como um músculo precisa ser exercitado para que ele se robusteça. agora nós cultivamos o medo, cultivamos a inércia, cultivamos o temor, cultivamos o senso de fraqueza, cultivamos o senso de impotência, negando as nossas qualidades divinas que já estão em nós, instaladas em nós quando Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, vejamos, que nós estamos falando aqui, meus amigos, de ciência. A ciência comprovando a capacidade interior de cada um de reverter as situações mais adversas. Claro que tudo isso tem limites. Um dia todos nós vamos desencarnar. Mas que não seja antes da hora como tem ocorrido. Que nós possamos ir naquele tempo que Deus programou e não antes dele. Na condição de pessoas que estão se matando, se matando porque enfraquecem as suas forças, se matando porque dão a coisas pequenas importâncias exageradas. importância que nós damos as situações conflituosas, as guerras que nós promovemos. quando nós poderíamos estar levando uma vida mais fácil, mais leve, mais simples, mais humana, mais gostosa, mais prazerosa, fazendo aquilo que eu comentei no início do programa, aquele controle diário que a gente faz, por exemplo, na nossa casa, o que é lixo a gente joga fora, não guarda. O que é bom a gente deixa bonito, a gente conserva. Se uma coisa está quebrada, manda consertar. Se uma coisa já não presta, passa pra frente, joga fora. Não, mas a gente vai acumulando, vai acumulando, vai engolindo. E aí vira uma panela de expressão. E essa panela de expressão explode, explode em doença, de tudo quanto é jeito. Ataque cardíaco. Veja, veja que interessante. Quais são as doentes que mais matam no mundo? As doentes do coração. O infarto. O que é o infarto? Uma explosão. E a gente é uma bomba ambulante que fica acumulando essas bombas, né? Então, gente, vamos desarmar. Vamos tirar esses lixos. Não vamos entrar em briga, não vamos entrar em discussão. Não vamos entrar em guerras contendas. A gente tem muita coisa para cuidar da vida. Nossa, tem tanta coisa que eu preciso fazer, você precisa fazer. Não vou ficar dando tanta opinião para os outros. Não vou ficar escravo do que os outros estão falando de mim. Não vou ficar tanto na dependência do bom humor dos outros. Vou cuidar de mim. Vou trabalhar por mim. Vou me deixar em paz. Olha que gostoso. Vou me deixar em paz. Vou me deixar leve. deixa o povo brigar, deixa os outros se matar. Eu estou fora disso. Ah, eu decretei que eu não quero mais briga na minha vida, não quero mais confusão, não quero, sabe, gente chata, tudo, cada um, cada um, você fica aí, eu vou ficar no meu mundo gostoso, vou ficar a fazer paz dentro de mim. Porque se eu trouxer todas essas confusões para dentro de mim, meu Deus, vou explodir. e aí o que que eu vou levar? Morrer antes da hora? Voltar para o mundo espiritual e falar para nós, ô, o que você está fazendo aqui, Deluca? Não era a hora, não. Você tinha mais 10, 15 anos na Terra. E vão tratar a gente como suicida? Perder tempo? Eu vou ter que pedir uma nova oportunidade para reencarnar, para completar aquilo que eu deixei aqui. por viver amontoando besteira, fazendo tempestade em copo d'água, destruindo a minha vida, não aproveitando cada minuto, fazendo dele uma coisa boa. O que não é bom, não é bom, não dê importância. Ah, isso te faz mal? Não dê importância. acredite num desfecho feliz. Você está com problema? Acredite num desfecho feliz. Não, isso vai dar certo. Amanhã isso vai acabar. Amanhã tudo isso vai dar certo. E vai dar certo mesmo porque o mal é passageiro. Eterno é só o bem porque só o bem é de Deus. Deus não criou o mal. o mal existe porque a gente está sustentando esse mal. A partir do momento que você fala eu não sustento mais esse mal. Eu vou parar de agir mal. O mal desaparece. E o bem volta. Então, acredite nesse final feliz. Acredite. Isso é otimismo. Isso é crer no bem. Isso é fé. e funciona. Funciona porque estamos vivendo aqui. 75% daqueles pacientes condenados à morte recuperaram a saúde, se curaram de doenças que a medicina diz, não tem mais jeito. Então, olha a capacidade interna que nós temos de a gente se curar, de a gente modificar, de a gente transformar situações aparentemente sem saída e reverter completamente o quadro. E muitas vezes a gente vê lá no velório, ah, morreu, foi vontade de Deus. Não foi. Mentira. foi a gente que abandonou a luta. Foi a gente que acabou vivendo mal. Foi a gente que escolheu aquele modo de viver. Quando a gente poderia ter uma outra opção. Aquela opção que Jesus deixou, né? Bem-aventurados os simples, os puros de coração, os humildes, os mansos, aqueles que perdoam, que toleram, que compreendem, que são fraternos. tudo isto é saúde espiritual. Tudo isto é alegria. Tudo isto é progresso. Tudo isto é, sabe, é um bem em nós. Tudo isto é cura. Tudo isto é cura, gente. Tudo isto é cura. Então, meus amigos, estão aí essas reflexões esperando que você possa absorver isso daí, né? espero que você não tenha ficado em paz com o meu programa hoje, não. Eu gostaria muito que você ficasse bem incomodado. Gostaria que você ficasse bem tocado mesmo, com a pulga atrás da orelha, coçando a cabeça, dizendo, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Eu preciso transformar alguma coisa na minha vida. Ah, e quando você faz isso, quando você toma essa decisão, as forças divinas te apoiam. Quando você não se conforma mais com as coisas do jeito que estão, não se conforma mais com você, com esse jeito esquisito que nós estamos levando, com esse jeito briguento, com esse jeito enrolado, com esse jeito sem força, sem energia, com esse jeito apático. Não. Nós não somos assim. Nós somos criaturas divinas. Nós temos luz, força e poder. Diga isso para si mesmo. Eu sou luz. Então, brilhe a sua luz. Eu sou força. Mostre a sua força. E eu sou poder. assuma o teu poder de transformar a sua vida. Olha, fique com o meu abraço. Um beijo no teu coração, torcendo muito para a tua melhora. Até o próximo encontro. Tchau, 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 tchau.